Anota aí, eu recebi a informação que o Inter recusou a oferta do Vasco e não vai vender o goleiro Kehler. Mais detalhes depois da vinheta, vem comigo! Olá meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. O assunto é o goleiro Kehler. Esse vídeo vai ser curtinho, só te contando a informação que eu recebi de que o Inter não pretende negociar ele com o Vasco, que fez uma oferta bem interessante, eu já te informei aqui. Então já te inscreve aqui no canal, me deixa o teu coraçãozinho, o teu like, ativa o sininho de notificações e bora para as informações! Pois é, gurizada, o nosso assunto é o goleiro Kehler. E eu já te informei aqui no canal que o Vasco tinha feito uma oferta muito interessante do ponto de vista financeiro para contratar o goleiro do Internacional. Era 5 milhões de dólares pelos direitos do goleiro Kehler. Pois a informação que eu recebi nos últimos dias é que o Inter recusa qualquer possibilidade de vender o Kehler agora. A chance é diminuta, é praticamente zero. O Inter não aceita negociar o Kehler. E eu te conto porquê. O Internacional entende que vendendo o Kehler agora estaria criando para si um problema que ele não tem. Trazendo para si mesmo uma necessidade de contratação que já vai existir com a saída do Daniel, que está liberado para ser negociado. O Inter já pensa em contratar um goleiro para o grupo. Teria que contratar, quem sabe, até dois com a saída do Kehler. Então o Inter entende que seria um problema a mais na formação do grupo, que já vai ser difícil visando a próxima Libertadores. A saída de um goleiro que está afirmado, que está titular, que fez bons jogos na conclusão da última temporada, deixaria o elenco ao invés de mais forte, mais fraco. O lema nos bastidores do Inter é manter a qualidade que já se tem e agregar. Não perder. Então não vai ser a proposta do Vasco, mesmo sendo interessante, que vai tirar o goleiro Kehler do Inter agora. É o que uma fonte me garantiu. Não é futuro, não é negócio para o Inter. Colocar o Kehler em outro clube, ainda que receba um dinheiro interessante. Não se sabe se parcelado ou à vista. Mas perder força tecnicamente para uma temporada importante de Libertadores, de disputas grandes e que o Inter quer voltar a conquistar títulos. Um detalhe importante sobre este bastidor do Inter é que o Inter primeiro está tratando de manter as suas forças para depois agir no mercado agregando qualidade no grupo. Você já recebeu as informações necessárias, já sabe, eu já te informei aqui no canal, mas também por qualquer outro veículo. Tem muita gente produzindo conteúdo de internacional por aí. O Inter renovou contratos importantes, como o Mercado, como o Moledo, está comprando o Wanderson, quer comprar o Vitão. São situações que o Inter entende que vai manter essa qualidade para depois agregar valores. Tem negociações acontecendo, principalmente para a contratação de um volante, de um lateral direito, um goleiro reserva também pode ser contratado, mas é por isso que o Inter entende que jogadores que não têm necessidade de saída não vão sair. Ao contrário do que acontece com o Edenilson, que é um jogador que já pediu para sair, que o Inter, enfim, aceita negociar, quer negociar. O Lisieiro, que o Inter devolveu para o São Paulo. O Johnny, que pode ter uma proposta irrecusável, muito maior do que essa do Kehler. Então são situações específicas. Mas o plano do Internacional é manter a qualidade que já tem e não trazer para si, levar ao beira-rio, problemas que ele ainda não tem. Por isso, a chance de venda do Kehler para o Vasco é muito pequena e o Inter não aceita, de pronto, de cara, essa oferta apresentada pelos cariocas. O que eu te disse, que ia te contar um detalhe disso aí, é que como tudo no mercado da bola, é evidente que se o Vasco colocar aí essa proposta nas nuvens, o Inter vai ver o assunto ser definido. O próprio Kehler vai pressionar para sair. Mas outro batidor que eu consegui dessa situação é que o próprio goleiro gostaria de construir aí um ano inteiro de titularidade, pelo menos antes de deixar o Inter, o clube que é seu formador. Então clica aí no vídeo que aparecer na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho